Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esta nova avaliação. Hoje vamos testar o EnziSoft Antimalware. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão, e como sempre, nada foi alterado. Esta é a última versão 5.1.0.4. Este software utiliza dois mecanismos principais de detecção, o antivírus Icarus e o antimalware da própria EnziSoft. Ele também oferece três tipos de monitoramento. O primeiro deles, sentinela de arquivos, que faz uma análise comparativa de todos os arquivos baixados da internet ou iniciados no computador, com uma base de dados de mais de 4 milhões de assinaturas de softwares maliciosos. O bloqueador de comportamento, ele constantemente monitora o comportamento de todos os programas ativos e alerta o usuário logo que uma ameaça é percebida. E a proteção de navegação, que monitora e impede que sites da web tentem plantar Trojans ou Spyware na máquina. Vou agora atualizar a base de dados de assinaturas. Estas atualizações acontecem automaticamente pelo menos cinco vezes ao dia. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. No momento, estes dois serviços aqui pertencem ao EnziSoft. Um consumo baixo. Eu diria algo em torno de 10 MB de memória RAM. Agora baixou para menos de um. Tenho aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao teste. Este primeiro já foi detectado como um Trojan Downloader. Este já foi bloqueado pelo filtro de web do EnziSoft. O Anti-Malware detectou uma tentativa de conexão com o site suspeito. A conexão foi bloqueada automaticamente. Este também foi detectado como um Trojan. O que foi combinado pelo Renato DS em worden mais uma ponta assinaturas daidy. E... 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 Este é o detector de comportamento do ENSY Software Antimalware, indicando uma possível alteração de configuração do navegador. A recomendação é bloquear. Vamos fazer. Este também já foi detectado como malware. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este foi detectado como um Trojan Downloader. Este foi detectado como um Backdoor. Este foi detectado como um Trojan. Esta é uma falsa página de escaneamento. Esta também foi detectado como um Trojan Win32. Fake AV, um falso antivírus. Este também foi detectado como um Trojan Downloader. E este último está fora do ar. Observem aqui que o consumo de memória RAM agora está em 47 MB. Bem, vou fazer agora uma análise completa do computador com o ENSY Software Antimalware e volto ao final com os resultados. Ao final do processo de escaneamento, o ENSY Software detectou 10 ameaças. E além disso, encontrou dois arquivos suspeitos que ele recomenda o envio para análise técnica da ENSY Software. Vou enviá-los agora. Este é o processo de envio dos arquivos. Aqui ele detectou um cookie. Vou agora apagar todos os arquivos marcados. Ok. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados da análise do Hitman Pro. Fiz a reinicialização do computador. Vou agora rodar o CCleaner. Ok. E agora vou fazer o escaneamento do computador com o Hitman Pro. Eu retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Malwarebytes e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer uma verificação com o superante Spyware e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do superante Spyware, nada foi encontrado. Aproveitei e já fiz um escaneamento com o Norton Power Eraser e também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto sobre o Enzisoft anti-malware. Ele protegeu o computador de todos os links nocivos a que foi exposto. Observem que esses dois ícones aqui são apenas ligações para sites. Eles não contêm nenhum software. Obteve, portanto, um desempenho excelente durante esse teste, com um consumo baixo de memória RAM e um desempenho que não atrapalhou em nada o uso do computador e nem a navegação na internet. Um excelente software e altamente recomendável. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. Meu twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.